olá pessoal fazer um vídeo aqui rapidinho para vocês para mostrar aqui ó essa ninhada de angola olha como é que ela tá ficando bonita tem um piruzinho no meio esse branco aqui ó é um piru no meio o resto tudo é a ninhada aí ó tá se sustentando graças a deus olha o piruzão aí ó esse da frente esse branquinho aí é uma ninhada boa saudável vamos ver se esse anda reto seguro aí essa ninhada aqui tem grande pequeno e ainda tem essa outra aqui ó nasceu essa semana eu tentar mostrar aqui para vocês deixa eu tirar o zoom aí essa ninhadazinha aqui tem mais 30 bichinhos 30 bichinho aí novinho mais um pinta ali no meio e sustentar aí e segurar mais essa ninhada aí tem um bocado de bichinho novo um bocado de bichinho de guiné esse ano e fica aqui nesses patos separado é para ver direito a causa dessa grade maior e um bichinho novo em nascer o de ontem para hoje Está um espertinho já, olha. Alinhada boa. Tem algum boteio? Tem não, está tudo inteiro aí. Tem um pinto no meio, né? É. Essa galinha ali. Essa galinha azulzinha aqui. Por isso que eu digo que essa daí não vai tirar mais. E é o peru aí, acho que essa é uma fêmea. Tem um jeito de fêmea. Só tirou ela. Bom pessoal, é essa a alinhada aqui para vocês. Mostrando aí. Fiquem com Deus e até a próxima.